O objetivo era cumprir mandados de prisão de elementos envolvidos em crimes de homicídio e latrocínio na região. Durante a operação, foram cumpridos três mandados de prisão, sendo que dois elementos, ambos com 22 anos de idade, foram localizados na região de Cacimbas e o outro suspeito, de 27 anos de idade, foi encontrado no distrito de povoação. Eles já estavam sendo investigados por dois crimes. O assassinato de Antônio Sabino, que foi morto no início do mês de novembro com golpes de arma branca e disparos de arma de fogo, e estavam investigados também pelo assassinato de Luiz Gabriel Coutinho dos Santos, de 26 anos de idade, que foi morto no mês de dezembro de 2019. Os três elementos foram conduzidos para a Delegacia de Linhares e, quando interrogados, confessaram a prática dos crimes. Após o interrogatório, eles foram encaminhados para o presídio regional de Linhares.